E o Ministério da Saúde passou, como disse o Dimas aí, a marca de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid distribuídas. Vamos conferir como é que está a imunização pelo país com os números consolidados pelo Ministério da Saúde. Vamos lá, doses distribuídas, olha lá, quase 103 milhões já, 102 milhões, 915 mil e 46. Vamos aqui agora nas pessoas vacinadas com a primeira dose, 46 milhões, 498 mil, 375. E pessoas que já receberam as duas doses da vacina, 22 milhões, 421 mil, 485 pessoas já com as duas doses da vacina contra a Covid-19.